Ata da sexta reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 26 de junho de 2019, presidência do deputado Agustinho Patrus, às 10 horas e 11 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Celise Laviola, segunda secretária, a DOC procede à leitura das atas das reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em torno único, projeto de lei, número 734 de 2019, e tendo esta sido encerrada. O presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado André Quintão, suspende a reunião por oito minutos, para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação da matéria constante na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência determina que seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada responderam 37 deputados, que somados aos 12 em comissão, totalizaram 49 parlamentares. Número suficiente para a votação. A seguir, suscitam questões de ódio o deputado Alencar da Silveira Júnior e a deputada Beatriz Serqueira, esta solicitando que seja feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. Após homenagem, póstuma, o presidente registra a presença nas galerias de alunos do nono e terceiro ano do colégio de Dentes, de Betim. Nesse passo, suscitam questões de ordem o deputado Elita Arquínio, a deputada Andréia de Jesus, e os deputados Dalmo Ribeiro Silva e Virgílio Guimarães. Ato contínuo, a presidência suspende a reunião por vinte minutos, para entendimentos entre lideranças sobre apreciação da matéria constante na pauta. Reaberto os trabalhos, vem à mesa e é deferido pelo presidente, recrimendo o deputado Andréia Quintão, solicitando a votação destacada das emendas nº 127 e 154. Após o que suscita a questão de ordem, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Na sequência, são submetidos à votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovados o projeto, salvo emendas, subemendas e destaques. E as emendas e subemendas, como parecer, pela aprovação, prejudicando as emendas nº 3 a 5, 7, 8, 13, 14, 18, 20, 26, 40, 41, 46, 50, 52, 53, 55, 58, 60, 66, 67, 75, 77, 79, 80, 89, 96, 97, 99, 100, 108, 110, 113, 114, 118, 119, 121 a 124. 132, 133, 141, 144, 151, 152. E rejeitadas as emendas nº 1, 6, 9 a 12, 5 a 17, 21 a 25, 28, 30 a 33, 35 a 39, 42 a 45, 47 a 49, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 63 a 65, 68 a 74, 76, 78, 81 a 88, 90 a 95, 98, 101 a 107, 109, 111, 112, 115, 116, 120, 125, 126, 128 a 131, 134, 136 a 140, 142, 143, 145 a 150, 153, 155 e 156, tendo sido retirada pela autora a emenda nº 2, suposto, e a emenda nº 127 submetida a votação nominal e aprovada. Anunciada a votação da emenda nº 154, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria do deputado Beatriz Serqueira, após o que é referida a emenda submetida a votação nominal e rejeitada, ficando, portanto, aprovada em turno único o projeto de lei 734-2019, com as emendas nº 27, 29, 34, 62, 117, 127, 135 e 157 a 166, com as subemendas nº 1, as emendas nº 3, 4, 7, 3, 19, 20, 26, 60, 119, 132 e 133. Nesse passo, o deputado Andeca, então, faz uso da palavra para declaração de voto, após o que suscita a questão de ordem. Prontamente respondida pela presidência, ato contínuo, faz uso da palavra para declaração de voto, o deputado Caçoares, o deputado Berti Serqueira e o deputado João Vítor Xavier. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje, às 20 horas, e convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Emílio Marprado. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e aconselho a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. Sua ausência, deputado Raul Belém. Com a palavra, deputado Raul Belém. Sua ausência, deputado Emílio Marprado. Senhor presidente, deputados e deputadas, público que acompanha a TV Legislativa, Quero, nessa oportunidade, também repercutir a notícia do jornal Tempo de Ontem, que traz a afirmação do governador Romeu Zema sobre a sua intenção de tirar da população a decisão sobre a venda das estatais mineiras, CEMIG e COPASA. Realmente é muito grave essa tomada de decisão do governo. no momento em que nós vivemos uma grave crise de confiança das nossas instituições e que abate, inclusive, todos nós, recai sobre todos nós. E o governador, que foi votado pelos mineiros, recebeu o voto de confiança, simplesmente agora, que é caçar dos mineiros o direito de participar das decisões, daquilo que é de interesse de toda a população. Está previsto na Constituição do Estado, aí, a participação direta da população através, por exemplo, do referendo. O governo precisa ouvir a população. E, simplesmente, ele quer remeter a essa Casa uma proposta de emenda constitucional para que os deputados dessa Casa possam, né, caçar o direito do povo de Minas de participar desse processo. Isso é lamentável, porque nos leva a pensar que o governador acha que o cidadão, né, a sua participação resume-se, está confinada apenas ao direito de votar ou à existência das eleições, né, e de que ele não possa participar do processo, de que ele não possa exercer também, ter a oportunidade de fiscalizar juntamente conosco os atos do Poder Executivo, de fiscalizar essa Casa também. Por isso que nós temos aí na Constituição vários mecanismos prevendo a participação direta da população, através das nossas comissões, das audiências públicas, dos referendos, das consultas públicas, enfim. Né, Betão? Eu acho que a democracia representativa é muito limitada, imagina só numa população de mais de 20 milhões de pessoas que é Minas Gerais, nós não temos a intenção aqui, 77 deputados, de representar a vontade de, exatamente a vontade de mais de 20 milhões de mineiros, por isso que nós temos instrumentos, né, para fazer todo esse acompanhamento, para que a população possa acompanhar de que maneira os deputados, as deputadas nessa Casa se posicionam, como que eles votam, né, de que maneira o governador está fazendo a sua gestão. Eu acho que não é prudente silenciar o cidadão, deixando aí a sua participação restrita apenas ao momento da eleição. Ora, dessa forma o governador imagina que o povo só serve para votar? Né? É uma coisa muito séria. A CEMIG é um patrimônio do povo de Minas Gerais, e não pode-se simplesmente vender um patrimônio assim, por isso que está previsto na Constituição que é necessário ouvir o povo, precisamos aprender a descer do palanque, os governos descerem, né, saírem dos seus palácios e ouvirem o povo lá na rua, da mesma forma que nós fizemos no processo eleitoral para pedir o voto de confiança da população que nos trouxe até aqui, que elegeu o governador, que elegeu o presidente, senadores, enfim. A população tem o direito de acompanhar. É isso que ocorre aí em todos os países modernos do mundo, essa democracia representativa é combinada com a participação direta da população. É o que tem ocorrido no mundo todo, devido a todas as limitações. E aqui não. Então eu quero, eu digo aqui com toda convicção que não é, né, essa não é uma postura do governo que se diz novo, moderno, que vem trazer uma nova forma de governar, né. Na verdade ele deveria sim, saber ouvir a população. Essa é uma postura de governos autoritários, que querem confinar o povo apenas no seu direito de votar. E olha que o povo é obrigado a votar, hein. O voto é obrigatório. A população, no dia da eleição, sai da sua casa, deposita ali a sua esperança, o seu sonho de mudança e depois ela não tem o direito de participar, de expressar a sua vontade, a sua opinião. Será que a população é considerada incapaz de participar das tomadas de decisão? Ainda mais aí se tratando de questão de, né, altíssimo interesse público, que é o caso aí da possibilidade de venda da Semig e Copasa, a exemplo do que já aconteceu em outros estados, com as privatizações das concessionárias de energia elétrica, é o que houve. Nós já temos esse exemplo. Basta observar o que ocorreu nos estados onde já ocorreu essa mesma privatização. Houve demissão, mais precarização, redução da qualidade dos serviços. E o pior ainda, houve ainda mais abusos com aumentos na conta de luz. Aumentos mais abusivos do que o que a gente já tem hoje. Então eu acho que não é sensato essa decisão de simplesmente retirar da população o direito que está previsto na Constituição do Estado, através do referendo, do povo decidir se quer vender a Semig ou não, se quer vender a Copasa ou não. Precisamos de abrir um intenso debate com a garantia da população de que teremos que teremos a melhoria na qualidade dos serviços prestados, que teremos tarifas justas. Já disse aqui, repito, onde ocorreu esse processo, houve piora na qualidade dos serviços e também mais abuso com aumentos sucessivos na conta de luz. Então, espero que o governo, que foi legitimado por cerca de 7 milhões de eleitores, que ele possa voltar a esses eleitores e muito mais, se voltar a toda a população do Estado, de maneira humilde, cumprir o que diz a Constituição do Estado e perguntar ao povo se concorda ou não com todos esses processos. Ora, nós não podemos receber o voto de confiança da população e depois cada um, cada uma, o governador, o presidente, senadores, quem seja que ocupa um cargo eletivo, fazer o que vier à cabeça e fazer o que quer sem consultar, sem se orientar e sem se reportar ao eleitor. Nós somos servidores do povo, o governador também é um servidor do povo de Minas Gerais. Ele não recebeu um cheque em branco da população para fazer o que bem entender. Eu acho que é muito delicada essa questão, por isso que nós temos mecanismos de controle, freios, a fim de evitar qualquer abuso por parte do governante. Então, eu espero, deixo aqui a minha posição, sou totalmente contrário a essa decisão do governador, de privatizar as nossas empresas estatais. Estou a favor de mais controle, mais rigor nesses processos, de fazermos uma grande mobilização, inclusive com relação às nossas agências reguladoras, que prestam um desserviço, não representam e não defendem os nossos consumidores, que advogam em favor dos grandes grupos econômicos e das concessionárias, autorizando aumentos abusivos na conta de luz. Nós precisamos de modicidade tarifária, serviço de qualidade. E se promover a venda da CEMIC, o que é muito ruim pode ficar muito pior, com mais aumentos ainda e mais abuso na cobrança da nossa conta de luz e redução da qualidade dos serviços. Então, espero que o governador possa rever a sua posição e realmente entender que ele recebeu o voto de confiança de cerca de 7 milhões de mineiros. e nós temos um instrumento legal na nossa Constituição que deve ser respeitado, que é a possibilidade da população poder participar diretamente de questões de grande interesse do Estado. Eu acho que é lamentável, ainda mais o governo que se diz novo, já disse aqui, o novo, o que ocorre hoje nas demais democracias pelo mundo é quando se tem ainda mais participação, quando a população não resume o seu direito apenas no momento do voto, na verdade, que ela possa acompanhar aqui no decorrer dos quatro anos do nosso mandato, nos quatro anos da gestão do governador, do presidente, que o povo possa acompanhar, se o seu representante realmente está fazendo jus ao voto de confiança e está honrando com dignidade o voto de confiança que recebeu. Eu acho muito sério você simplesmente receber o voto e virar as costas para o eleitor. Então, espero que o governador não envie para essa casa essa proposição, mas se realmente ele insistir nesse grave erro, que essa casa possa derrubar essa proposição, que eu, já falo aqui com convicção, não vou caçar o direito do eleitor de poder participar do processo de decisão, de poder dizer se ele aceita a privatização das nossas empresas ou não. Não podemos retirar da Constituição esse mecanismo de controle, que é a participação direta da nossa população. Era o que tinha o presidente, então gostaria de que os demais deputados pudessem se manifestar com relação a essa questão que é muito séria e que pode custar muito caro a todos os eleitores de Minas Gerais. Nós defendemos redução na tarifa de energia, redução da nossa carga tributária, de uma população que está sendo sacrificada e o povo não pode querer descontar, o governador não pode querer descontar nas costas do povo trabalhador, da população pobre, a conta dessa crise. O governador deveria negociar, por exemplo, com o governo federal, aí a compensação da lei Candir, em duas décadas, por exemplo, Minas Gerais deixou de arrecadar aí cerca de 100 bilhões em duas décadas, 100 bilhões com os efeitos da lei Candir. O governador deveria, ao invés de jogar a crise nas costas do povo, fazer duramente essa negociação com o apoio dessa casa, para que Minas Gerais recupere e possa resolver as suas finanças sem sacrificar ainda mais a vida do povo trabalhador. É isso, presidente. Agradeço. Obrigado. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Queria comunicar aqui o falecimento do nosso servidor, votado na Gerência de Telecomunicações e Serviços, o senhor Expedito Marcovino. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Caro presidente Antônio Carlos Arantes, senhoras e senhores, boa tarde. Eu quero, também, nesse espaço que nós temos aqui, fazer uma abordagem, da mesma forma que o deputado Elismar fez, acerca desse processo que, certamente, vai chegar a essa casa, a solicitação do governador para poder aderir ao ajuste fiscal do governo federal, ele terá que cumprir uma contrapartida que vai dar o que falar, vai gerar muitas discussões, e uma delas será a obrigatoriedade de privatizações de empresas do nosso Estado. Falam na privatização da Codemig, que, na verdade, a Codemig, ela é detentora, talvez, de uma das maiores riquezas que o Estado tem, que é o minério, o nióbio, localizado lá no Triângulo Mineiro, e um metal extremamente cobiçado no mundo todo. Poucas pessoas conhecem a importância do nióbio, a grande parte da maioria do povo brasileiro não sabe que o Brasil e Minas Gerais é detentora dessa mina que representa 95% de todo o nióbio do mundo todo está aqui no Brasil, está aqui em Minas Gerais, e é um metal extremamente nobre que é usado numa mistura com a liga de aço para produzir também uma outra liga muito resistente e utilizada na produção da carcaça dos mísseis balísticos, dos foguetes espaciais, e nós temos essa detenção desse minério. O governo passado tentou, aqui na casa, a fazer a privatização, vender grande parte das ações da Codemig, e nós resistimos bravamente, porque passamos a entender a importância da Codemig para o processo, processo industrial, processo comercial, para poder gerar riqueza para a população do nosso país e de uma maneira muito especial de Minas Gerais. Então, é uma opinião que nós já temos formada e eu entendo de que essa casa vai ter uma responsabilidade, uma grave responsabilidade quando apreciar esse pedido de privatização da Codemig e a Codemig é detentora dessa mina, da maior parte das ações dessa mina que representam uma riqueza incalculável para o nosso país. Outro ponto que vamos abordar também, eu vou deixar para falar da CEMIG por último, mas outro ponto que nós vamos abordar também é a questão da Copasa. O presidente da Copasa esteve aqui na sabatina que foi feita na Assembleia Fiscaliza, conversamos com a presidente, conversamos com a diretoria da Copasa e eu confesso que eu não senti nenhuma, nenhum tipo de firmeza por parte dos dirigentes da Copasa em querer convencer essa casa de que não seria um bom negócio a privatização da Copasa. Eu achei que o pessoal está meio que aceitando esse processo que vai acontecer, mas eu tive o cuidado de conversar com alguns municípios que são, que tem um convênio com a Copasa na concessão, passaram a concessão para a Copasa, concessões longas, 30 anos e basicamente tira a autonomia dos municípios, tira qualquer poder de barganha dos municípios com a Copasa para melhorar os serviços, para poder ampliar o serviço de abastecimento de água, para tratar da recuperação das nascentes dos nossos rios, dos nossos córregos, que são utilizados para poder fornecer a água que nós bebemos, a água que utilizamos nas nossas casas, nas indústrias. de abastecimento os municípios ficam quase que adormecidos por um período tão grande, três décadas, 30 anos e a Copasa muitas vezes ela não dá uma contrapartida como deveria dar. então nós temos que discutir isso à exaustão. Não é porque o Estado está aí precisando desse ajuste que nós vamos simplesmente, meu caro Elismar, dar o nosso de acordo sem um aprofundamento nas questões, nas discussões, porque não é a Copasa que é detentora do serviço, ela tem apenas a concessão, embora seja longa, mas é uma concessão transitória. Os verdadeiros donos do serviço de abastecimento de água de cada município é a população de cada município. E a gente está vendo aí as câmaras municipais que estão inconformadas com o precário atendimento da Copasa que demora no processo de despoluição dos nossos rios, que muitas vezes fornece a água, mas cobra o esgoto, quase que pelo mesmo preço da água fornecida, a grande maioria dos municípios que não tem o tratamento do esgoto e assim mesmo cobra a taxa de esgoto, isso causa uma inconformidade muito grande, uma incoerência, uma insatisfação muito grande com a população. A população precisa de ampliar o serviço, a Copasa faz na hora que ela quer, na hora que ela bem entender e pronto, e não dá nenhuma outra satisfação. Então, a Copasa não está com essa bola toda com os municípios mineiros, não. Eu tenho certeza de que muitas cidades que possuem serviços próprios de fornecimento de água, de captação, de tratamento das águas, muitas cidades não estão aderidas à Copasa. Eu sinto, por exemplo, a cidade de Poços de Caldas, eu conversando com pessoas ligadas a Poços de Caldas, elas estão extremamente satisfeitos com o serviço de água e esgoto, sai de Poços de Caldas e outras cidades. Então, a Copasa não é essa unanimidade que eles estão pensando, não. Tentou, depois de muita crítica que fizemos aqui na casa, quando a gente falava, denunciava, de que a Copasa quando pegava a concessão de um município, ela se interessava única e exclusivamente pela sede do município. ficando os distritos descobertos, sem abastecimento, sem tratamento, e quando você ia na Copasa, falava, ah, o distrito não tem um número de casa suficiente, dá prejuízo. Então, a visão da Copasa era apenas na questão econômica, financeira, e eu estou dizendo que eu não estou ainda convencido de que a Copasa, ela é intocável. Eu já falei isso uma vez, estou repetindo pela segunda vez. Quero ser convencido pelo contrário. Eu quero ver as ações da Copasa pelo menos agradar a maioria do povo mineiro. Porque, se se fizer hoje uma pesquisa na maioria dos municípios da Copasa, a maioria dos habitantes não estarão satisfeitos com o serviço apresentado pela Copasa. E, por último, Elismar, a questão, meu irmão, da CEMIG. O presidente da CEMIG veio aqui e disse em alto e bom som, naquela reunião que o senhor estava presente também, de que a CEMIG ela não tem poder hoje de investimento. A CEMIG precisaria de 21 bilhões de reais para poder investir na ampliação, na modernização, na infraestrutura da CEMIG para acompanhar a demanda que hoje tem de energia aqui no nosso estado de Minas Gerais. Dois anos atrás, o governo do estado, muito embora o governador Pimentel tenha esperneado, a CEMIG perdeu as concessões das hidrelétricas de São Simão, de Miranda, de Jaguará e de várias outras. Perdeu mais da metade da energia gerada pela CEMIG e o governo federal do governo Temer ele colocou em leilão e arrecadou quase 13 bilhões com a venda dessas empresas que era da CEMIG e que a CEMIG por falta de investimento perdeu e vai perder outras porque tem mais duas empresas, três empresas, três usinas geradoras de energia que serão leiloadas no ano que vem. Então, o que está acontecendo na verdade? A CEMIG já está encolhendo, a CEMIG já não é a empresa que produz a melhor energia do país, a CEMIG produz a energia mais cara do país, a quinta mais cara do mundo da energia industrial. E a CEMIG infelizmente ela se encolhe a cada dia por falta de investimentos. Então, o discurso que o senhor está fazendo aqui, Elismar, ele praticamente perde o sentido porque nós não estamos preparados e nem sequer motivados para defender uma empresa cujo presidente veio à casa e falou que o único caminho que tem para a CEMIG é o caminho da privatização. Eu trago, por exemplo, o maior exemplo a questão de que a CEMIG está desviando o seu foco para as energias limpas, energias sustentáveis, como a foto elétrica, que tem projetos, que tem já usinas instaladas com grande capacidade, a fotovoltaica, a energia eólica, são energias importantes, a CEMIG tem que preparar. Está aqui o deputado Gil Pereira, que é o presidente de uma comissão, ele sabe perfeitamente de que se a CEMIG não se preparar para poder, pelo menos, analisar os projetos que entram superar os entraves burocráticos e ambientais, ela vai perder as usinas hidráulicas, hidrelétricas e vai perder também as usinas fotovoltaicas que tem para instalar. Na nossa região, nós estamos aí precisando de investimentos urgentes, celeridade da CEMIG em analisar os projetos que estão lá engavetados e que eles não têm a capacidade, ficam aí arrumando desculpas e não conseguem levar adiante esse processo. Uma parte do Dr. Casmin. Só um minutinho, Gil, eu vou te ouvir com prazer. Então, nós estamos aí dizendo, viu, Cleitinho, eu estou dizendo que eu não estou preparado, eu não tenho vontade, eu não tenho nenhuma razão para defender empresas burocráticas ultrapassadas como a Copasa, como a CEMIG, que já foram unanimidades no passado e que agora os presidentes estão aí caindo em joelho para poder ser privatizados. A discussão tem que ser feita à luz da realidade. E a realidade hoje, meu irmão, não é essa que a gente está vendo aí, não. Então, é importante que o governo, primeiro, ele tem que definir se quer realmente que essas empresas sejam lucrativas e investir nessas empresas. E não simplesmente lavar as mãos, porque já não estão recebendo quase nada. Só um minutinho, Carlos. Já estão quase que privatizadas, praticamente privatizadas, e quer mandar bomba aqui para casa, para a gente aí ficar aguentando sindicatos e não sei o que mais e defender uma massa falida. Hoje, se tiver tempo, pediria a Vossa Excelência que pudesse dar um minuto para o Gil. João Weid é o próximo, quem sabe o João Weid possa fazer uma parte. Me perdoe, me desculpe, mas nós estamos aí convocando com essas mesmas ideias e eu não vou ser bucha de canhão para ficar defendendo massa falida aqui, não. Se tiver que defender, defendo, mas me prove o contrário, porque até então, Copasa e Semig já deram o que tinham que dar e devem ser remodeladas e ter uma mudança de curso para que o povo mineiro sinta orgulho dessas duas empresas novamente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, o deputado João Weid. Muito boa a sua fala. Sr. Presidente, meu querido amigo, deputado Antônio Carlos Arantes, deputados, deputados aqui presentes, telespectadores da TV Assembleia, passo imediatamente uma parte ao meu querido irmão, deputado Gilberto Gil Pereira. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputado João Leite, esse grande líder de Minas Gerais que está fazendo aí mais um belo trabalho na questão dos trens. Eu quero iniciar, João, a minha fala, dizer que realmente você é a nossa referência. Tem o total apoio nosso que o trabalho seu realmente é de resgatar Minas Gerais, as tradições de Minas Gerais e a Vale tem obrigação, sim, de investir esses recursos, os seis bilhões de reais em Minas Gerais. Porque se a Vale hoje é essa potência, deve ao Estado de Minas Gerais e seis bilhões é muito pouco. Então, você pode contar com esse deputado, você pode contar com essa casa sobre a liderança do nosso presidente Augustinho Patrus e eu tenho certeza também que os deputados federais, os senadores de Minas Gerais têm que dar todo o apoio a você, porque você está liderando esse importante processo de resgate de Minas Gerais. E seis bilhões é muito pouco para a Vale, porque ela já lucrou muito mais de seis bilhões de dólares e não de reais. Então, conto com nosso apoio. Quero dizer também, João, que ontem nós fizemos uma audiência pública das energias renováveis e recursos hídricos aqui na Assembleia. Tivemos o privilégio de contar com o doutor Reiver, que é o secretário executivo do Ministério do Prolejamento, diretores da ANEL, da ONS, da EPE, do Banco de Desenvolvimento Nacional, BNDES, do Banco do Nordeste. Também tiveram o presidente da CEMIG, doutor Bellini, que foi muito expressiva essa audiência, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, o Manoel Vitor. Então, pudemos ficar mais de seis horas debatendo sobre energias renováveis. Tinha mais de 400 pessoas presentes e nós podemos dizer hoje que a energia renovável, principalmente a fotovoltaica, é realmente um sucesso em Minas Gerais. Nós temos mais de 20% de todas as energias renováveis, fotovoltaica, em Minas Gerais. E queremos ampliar ainda mais. E ampliar não só a fotovoltaica, mas a eólica, a biomassa e o biogás. Energia renovável, mais barata e energia limpa para o nosso Estado de Minas Gerais, gerando desempregos de qualidade também. Muito obrigado e parabéns para o seu trabalho. Pode contar sempre com o meu apoio. Obrigado, deputado Gil Pereira. Parabéns pelo seu trabalho também nesse tema tão fundamental. O deputado Carlos Pimenta colocou preocupação em relação à energia, à CEMIG e Vossa Excelência vem com a resposta pronta. E tanto Vossa Excelência quanto o deputado Carlos Pimenta sabe como é importante, como nós estamos perdendo essa energia lá do Norte tão amado por todos nós, mas que vocês pertencem e que é uma fonte natural de energia. E parabéns, torcendo pelo seu trabalho, que é em favor de todo o nosso Estado. Parabéns. Obrigado. Ontem nós tivemos, deputado Gil Pereira, deputadas, tivemos em Belo Horizonte a audiência obrigatória da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, sobre antecipação da renovação da concessão ferroviária, agora do trecho da MRS Logística. E é interessante, porque quando a Vale veio a Belo Horizonte para fazer, nós fizemos na Assembleia Legislativa, lá naquele grande auditório Zé Alencar, com transmissão para mais de 300 municípios, e com a rádio Assembleia, com toda a mídia da Assembleia acompanhando. Eles não gostaram. Então, a NTT, dessa vez, fez um acerto para levar para um hotel. Tinha 87 pessoas. Me acompanhavam ali umas cinco pessoas, acompanhavam a deputada Marília Campos também umas cinco. Quer dizer, nós tínhamos, talvez, que participaram mesmo, umas 40 pessoas numa audiência de uma agência nacional de regulação dos 22 milhões de habitantes de Minas Gerais, dos 853 municípios, se esconderam no hotel para dizer o que vão fazer com a concessão em Minas Gerais de um trecho de 757 quilômetros. É uma vergonha a Agência Nacional de Transportes Terrestres. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil em relação a essa questão. A NTT, ela trata a coisa pública como algo assim privado. Ela se alia às empresas e, de alguma forma, também, atende à determinação do ministro Tarcísio Freitas e vai fazer o que o ministro vai dizer. Ora, uma agência reguladora, ela tem que respeitar, ela tem que representar a população do país, a população do Estado de Minas Gerais. Ah, eu não consigo entender como que é possível nós vermos ser tratado o Estado de Minas Gerais dessa maneira. presidente Agostinho Patruz Filho perdeu a paciência. Fui conversar com ele e o presidente já disse que vai para a justiça, vai tudo para a justiça. Minas Gerais não vai permitir, não vai aceitar, convocou o procurador da Assembleia Legislativa, o diretor-geral da Assembleia Legislativa e determinou o imediato ingresso e juízo para paralisar todo esse processo que está sendo feito eivado de erros pela ANTT. Sua Excelência, o presidente da Assembleia disse que na minha ida lá eu deveria dizer isso. Ou voltamos para a mesa de entendimento, ou senta a mesa com a Assembleia Legislativa, com as deputadas, com os deputados, ou volta a conversa em Minas Gerais, ou vamos para a justiça. vamos discutir na justiça. E foi essa mensagem que eu levei ontem na audiência da ANTT. Eu disse não há mais diálogo com a ANTT nem com o governo federal, nem com as empresas, nós não aceitamos. O presidente da Assembleia determinou que eu trouxesse aqui o aviso da Assembleia. Se não voltarem para a mesa para discutir, nós vamos para a justiça. E determinou já o agendamento com a ministra Carmen Lúcia. Sua excelência ministra, ela é a relatora da DI 5.991, com pedido de medida cautelar, apontando a inconstitucionalidade da lei 13.448 de 2017, que é a lei que ampara a antecipação da renovação da concessão ferroviária. Então, nós estamos agendando com a ministra Carmen Lúcia. Depois, determinou também o agendamento com o procurador do Ministério Público Federal junto ao Tribunal de Contas da União para tratarmos com ele também. É ele mesmo, o senhor doutor Marcelo, que tratou da pedalada, que trouxe o impeachment da presidente Dilma, Júlio Marcelo. Temos agenda com ele. Depois, determinou também com o doutor Jairo Cordeiro. está com ele o processo da renovação tanto da Vale e estará com ele também o processo de antecipação da renovação da MRS. Também, determinou uma agenda com o Cade, porque nessa altura do campeonato nós estamos entendendo que não são duas empresas. A Vale é dona de 49% da MRS. É uma empresa só e ela vai ter o monopólio do transporte ferroviário em Minas Gerais. Eu fico impressionado, Coronel Henrique, com o descuido de servidores públicos. Eles vão ser responsabilizados ao final? Vossa Excelência, como servidor público, sabe disso. Estão expostos. Eu não sei como que eles estão levando a coisa desta maneira. o Cade, ele, não tenho dúvida, mostrará esse monopólio dessa empresa no Estado de Minas Gerais. O presidente disse à NTT, ou voltemos à mesa, ou o Parlamento de Minas Gerais vai judicializar toda essa questão. Foi duro quando eu, Henrique, eu vi o ministro Tarcísio Freitas lá no Mato Grosso recebendo o título de cidadão honorário do Mato Grosso dizer que se sentia, no discurso dele, ele dizendo que se sentia mais responsabilizado ainda de tirar o dinheiro de Minas Gerais e levar para o Mato Grosso. Não dá para engolir. Não dá para engolir. Eu até entendo que nós temos que ter técnicos, mas uma pitadinha de política, de respeito a um Estado da envergadura, do tamanho de Minas Gerais. Até solicito o Coronel Henrique já que Tarcísio Freitas é capitão, que enquadre o capitão, dá uma enquadrada nele, explica para ele que são 853 municípios, explica para ele sobre o Santos do Monço, a luta em glória por causa da falta de atendimento, do desinteresse, do desrespeito com o Estado de Minas Gerais, dá uma enquadrada nele. Nós não podemos aceitar essa responsabilidade, o dinheiro de Minas Gerais pertence à Minas Gerais. Hoje nós tivemos uma resposta, deputado Gil Pereira, deputado Charles Santos, mais aceitável. Hoje amanheceram no meu gabinete, fazendo apelos, não é? Querem sentar à mesa. Já passei para o deputado Agostinho Patruz, ele falou perfeitamente. Então, nós já temos composto uma mesa para revermos os termos. O pleito do deputado Coronel Henrique tem que ser respeitado. Eles vieram aqui, eu já falei, nós temos vários pleitos em Minas Gerais, nós queremos que eles estejam em um planejamento, nós queremos um plano estadual ferroviário, de retomada ferroviária, nós queremos a curto, médio e longo prazo. Então, voltamos para a mesa e é importante dizer para todos que agora quem coordena essa mesa é o presidente da Assembleia, vão estar presentes as empresas, vai estar presente a advocacia geral do Estado de Minas Gerais, secretaria de infraestrutura, secretaria de planejamento do Estado de Minas Gerais, vai estar tudo na nossa lei orçamentária, qual que é a previsão para o próximo ano? Está aqui. Para os próximos cinco anos, no PPAG, para os próximos 20 anos, como é que vão estar as ferrovias em Minas Gerais? O norte, hein, Gil? Nosso norte, hein? O sonho do Coronel Henrique é o sonho da Mantiqueira, não é? Tudo isso, o turismo da Mantiqueira, de Cabangu, desse nobre homem de Minas Gerais, Alberto Santos do Mundo, a sua fazenda Cabangu, esse lindo projeto do Coronel Henrique, tudo isso vai estar na pauta. Em quanto tempo cada evento desse acontecerá? E é importante dizer o seguinte, não é só no papel do PPAG, não. Vai estar presente o doutor Sérgio Pessoa, advogado-geral do Estado de Minas Gerais, os procuradores, Cássio Santos, o procurador Valmir Peixoto, vão estar presentes todos eles, Onofre Batista, os procuradores da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, e vão amarrar judicialmente tudo isso que eles vão assumir conosco. Voltamos à mesa, Gil Pereira, voltamos à mesa, população de Minas Gerais. Minas Gerais terá um plano estratégico ferroviário do Estado de Minas Gerais. É a retomada ferroviária, é o nosso sonho, é o sonho de todos nós que passa agora a ter vida. Ouço com muito prazer o coronel Henrique. Senhor presidente, prezado deputado João Leite, tive oportunidade de acompanhar a fala de Vossa Excelência no dia de ontem e como integrante da Comissão Extraordinária Proferrovias, já estivemos juntos em Brasília discutindo essa problemática das nossas ferrovias e entendo e faço aqui, repito aqui as palavras que o senhor proferiu no dia de ontem. Minas Gerais precisa ser respeitada, se não voltarmos para a mesa não vai passar. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado a nossa ida à Brasília, coronel Henrique. O senhor não estava à presença do deputado Gustavo Correia aqui nesse plenário, nas galerias. Um abraço, deputado Gustavo Correia. Mas a nossa ida à Brasília, coronel Henrique, a gente estava em desvantagem, porque nós tratamos com o general, mas agora nós estamos aguardando que o senhor enquadre esse capitão Tarcísio Freitas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Leite, com a palavra o deputado André Quintão. Presidente, senhores deputados, deputadas, telespectadores. que acompanham os trabalhos da TV Assembleia. Eu queria, aqui da tribuna, abordar com mais calma, com mais tempo, um assunto que, durante a votação e declaração de voto da LDO, tratei neste plenário e que considero da maior importância e que, com certeza, vai tomar uma boa parte dos nossos debates aqui nos próximos dias, semanas e, quem sabe, até meses. No Assembleia, fiscaliza uma iniciativa importante deste legislativo, cumprimento aqui o presidente, todos os deputados e deputadas, pela inovação no sentido de permitir um processo contínuo, permanente, regular, de monitoramento e prestação de contas das ações do governo do Estado, ficou muito claro para nós um equívoco que o atual governo do Estado comete ao colocar como única alternativa para o enfrentamento do desequilíbrio fiscal estrutural do Estado a adesão ao regime de recuperação fiscal nos moldes propostos pelo governo federal. Ninguém hoje desconhece o desequilíbrio fiscal estrutural. Inclusive, é bom trazer dados aqui no sentido de explicitar esse desequilíbrio. O secretário atual da Fazenda, Gustavo Barbosa, agora, recente, na imprensa, revelou que se não fosse o déficit previdenciário, Minas Gerais teria 5 a 6 bilhões de recursos liberados para investimento. Por que existe o desequilíbrio previdenciário? Não é simplesmente e muito menos pelos trabalhadores, servidores e servidoras do Estado. Existiu uma história de desrespeito e de omissão de preparação de um fundo previdenciário que tivesse recurso aportado para enfrentar a curva de relação entre ativos e inativos. Então, quando a curva de inativos quase ultrapassa a curva de ativos, de funcionários ativos, o que ocorre? O Estado dispende 20, 21 bilhões com a Previdência e arrecada 5, 6 bilhões de contribuição. Então, isso abre um grande rombo previdenciário de 16 bilhões. se você pega esse rombo de 16, 17 bilhões e compara com o déficit que nós temos de 11 bilhões, você acha exatamente esse valor que o secretário mencionou, um buraco de 6 bilhões que poderia hoje ser investido. Só que, para equilibrar, é lógico, tem o debate hoje polêmico nacional da reforma da Previdência, isso não afeta de imediato, no curtíssimo prazo, não equaciona, isso sinaliza para estados e municípios para a frente. É o que o Congresso está discutindo. Mas, ao colocar como única saída a adesão ao regime de recuperação fiscal, Minas tem que se subordinar e submeter a condições impostas pelo governo federal. E aí, ontem, no lançamento do livro editado pela Assembleia sobre a Lei Candir, fica claro que, um, o caminho é o acerto de contas entre Estado e União. O Estado deve 90 bi para a União, a União deve 135 bi para o Estado. Então, nós temos crédito e não débito. Quem disse isso ontem no Supremo Tribunal Federal? Na audiência, para discutir a questão federativa, foi, inclusive, exatamente como eu disse aqui, o senador Antônio Anastasia, ao defender o que eu estou defendendo, e o PT defende aqui, desde o governo anterior, o acerto de contas. E olha que essa dívida de 90 bi é uma dívida resultado de um acordo da década de 90 dos Estados com o governo federal, com juros escorxantes. Essa dívida já foi paga. Mas vamos imaginar, o governo federal não vai pagar os 135 bi. É dinheiro demais, isso daria um trilhão para os Estados, é o valor da Previdência. Bem, o Supremo votou que a partir de 2016 esse recurso é devido. Então, nós teríamos aí 4 bilhões ano. Então, nós poderíamos ter aí 3, 4 anos, nós teríamos 15, 16 bilhões e teríamos anualmente 4, 5 bilhões. Essa alternativa, o governo de Minas não abraça. Eu não entendo por que o governo de Minas não abraça. O que significa abraçar? É fazer isso, vai no Congresso, vai na Câmara dos Deputados, discute com o presidente Rodrigo Maia, coloca isso como condição para futuras negociações com o governo federal. O caminho tem que ser inverso, não é Minas se ajoelhar diante do governo federal, Minas é um estado importantíssimo no cenário nacional. Pois bem, ao não assumir isso, poderia falar aqui de outras alternativas. O governador falar, Minas Gerais tem um passivo de 34 bilhões e tem um ativo de dívida de credores, Minas é credora de 50 bilhões de gente que deve ao estado. Aliás, foi estranho que aqui no Fiscaliza, no programa Fiscaliza, nós pedimos, a Comissão de Fiscalização Orçamentária pediu, deputado Cleitinho, a lista dos 100 maiores sonegadores e devedores do estado. E o secretário falou que não podia dar por que a área jurídica, a GE, não autorizou, não, isso aí nós vamos inclusive discutir, os deputados não têm direito de saber os 100 maiores devedores do estado, a pessoa mais pobre, o nome vai para o Serasa, não faz compra, não paga a luz, corta a luz, agora o grande empresário, não, não pode ter nenhum nome divulgado. Então, nós temos dívida para cobrar, nós temos aqui já na Assembleia um caminho avançado de venda de 49% das ações da Codemig, sem abrir mão do controle do estado. Nós temos a discussão do contrato com a CBMM, do Nióbio, que pode estar levando 5 bilhões a mais do estado. Então, se você vai juntando as perspectivas, vale a pena um esforço de adesão a um programa com privatização, com não com congelamento de salário, com tudo de ruim para as políticas públicas, para deixar por 3 anos de pagar juros e serviços de uma dívida, que Minas já tem uma liminar, não está pagando. Minas já não está pagando. Então, a economia é zero. A CEMIG, da forma que está pensada a privatização, pode gerar 3 a 4 bilhões de reais. Isso é um ano de lei candir. Nós vamos entregar um patrimônio de 70 anos. Ah, mas a CEMIG tem um papel social, empresa, eu até, fica à vontade, eu não tenho aquele arraigamento ideológico, como se privatizar fosse o fim do mundo. Nós temos que saber o que é do mercado, o que é do estado. Por exemplo, o estado cuidar de hotel está errado. Então, quando privatizou o hotel, está certo. Agora, energia e água e saneamento não pode ser pela lógica de mercado, porque a gente sabe que tem o subsídio cruzado. O lugar que a empresa tem recurso superavitário, ela pega e coloca, equilibra onde é deficitário. Isso é fácil entender. Num prédio, o custo da água é um e levar água para a pessoa que mora em um distrito rural, na comunidade rural, é outro. Então, o que você ganha aqui, compensa ali. Se você privatiza, isso vale para a energia. A lógica é, onde tem rentabilidade, os investimentos vão mais rápido. A CEMIC pode ter, sim, maior capacidade de investimento privatizado. Mas investimento, onde e para quem? Só para os grandes? E quem precisa da eletrificação rural, como na região que a Leninha tanto conhece? E os quilombolas? E os indígenas? O agricultor familiar? Então, nós não podemos discutir essa questão da privatização simplesmente como condição para aderir a um regime que não vai trazer benefícios para Minas. E aí está o pior. O governador ontem falou que vai retirar da Constituição mineira a figura do referendo para os casos de hipotética privatização de energia e saneamento. Olha, aí é um duplo erro. porque o referendo, o plebiscito, o projeto de lei de iniciativa popular é uma conquista da Constituição de 88. Hoje, a nova política, olha que contradição, o governador é do novo, mas ele quer acabar com o mecanismo da nova política, que é a participação direta do cidadão, mas não é substituindo o parlamento, não, ainda mais no caso do referendo, porque o referendo você pega uma decisão tomada no legislativo e submete ao aval da população. Se fosse plebiscito era até diferente. O referendo, não. O referendo é a combinação da democracia participativa com a democracia representativa expressa no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Poder será exercido diretamente ou por meio de seus representantes. Então, o governador quer mexer na Constituição mineira para facilitar o caminho, para tentar aprovar aqui na Assembleia a privatização da CEMIG e da Copasa sem submeter ao debate popular. Por que tem que submeter quando, na década de 90, os deputados incluíram isso? Porque não é qualquer decisão se entregar um patrimônio de 70 anos como a CEMIG não é pouca coisa. Você prejudicar os consumidores, imagine, olha, a tarifa já é alta, até porque o ICMS sobre água e energia, principalmente sobre energia, é muito alto. Se você privatiza, você pode estourar, explodir as tarifas. Então, estou colocando aqui de maneira muito clara, muito clara a nossa posição. nós defendemos a democracia participativa, nós defendemos os mecanismos de participação por lá. Não vou nem entrar aqui no mérito ainda, já coloquei, privatização de água, energia, saneamento, nós somos contra. Agora, independente do mérito, o que nós vamos discutir primeiro é se você vai rasgar a Constituição para atender um ditame do governo federal que é devedor de Minas Gerais. nós queremos o governador discutindo, lei Candi, discutindo imposto sobre produtos exportados minerários. O deputado Carlos Arantes é de um segmento que sabe que, às vezes, a desoneração do ICMS traz competitividade maior, principalmente lá para a nossa agricultura, para o agronegócio. Agora, na área minerária, para o minerário, não. A área minerária comporta o pagamento de imposto de exportação. Vão abrir esse debate? Olhem os lucros dessas mineradoras que só deixam buraco, lama e mortes em Minas Gerais. Então, nós queremos, aqui não é inviabilizar o governo, pelo contrário, quando você inviabiliza o governo, você inviabiliza o cidadão que precisa do SUS, da educação. Nós queremos sentar e ver, será que esse é o melhor caminho, governador? Eu acho que não é. A CEMIC tem um desafio das três usinas que a gente pode perder. Tem algum formato que a gente pode discutir sem privatizar a CEMIC, mas apontando para essas três usinas? É isso que nós estamos colocando aqui na mesa, de forma clara, aberta. Vamos dialogar com o governo. Agora, mexer na Constituição, nessa altura, tirar referendo governador do partido novo, da nova política? Não concordamos. Ou, dentro do tempo o que resta eu passo a parte com alegria com o coronel Sando. Deputado André Quintão, obrigado pela deferência. Eu quero dizer que, nesse assunto de privatizações, eu estou num lado completamente oposto ao que pensa a V. Exª. E explico. Quando e se o governo propuser a venda de estatais, a desestatização, no caso a CEMIG, e quando ele encaminha e se encaminhar uma proposta de alteração legislativa, no caso da Constituição, para que isso se proceda sem que haja um referendo ou que haja um plebiscito, eu não vejo que isso está rasgando a Constituição. Na verdade, ele está procedendo conforme os regimes democráticos recomendam. existe uma legislação e ele se apresentar uma proposta de alteração dessa legislação. Em relação à privatização em si, eu não vejo como o serviço pode piorar, não. E vou citar um exemplo. Estou concluindo, Sr. Presidente? Década de 90, privatização da telefonia. Todos aqui se lembram. Comprava-se um plano de expansão de telefonia fixa sob domínio do poder estatal, pagava-se durante 24 parcelas, durante 24 meses, demorava cinco anos para instalar o telefone. Quem quisesse ter um telefone para atendimento imediato pagava dois mil dólares. E hoje, talvez nós sejamos o maior mercado consumidor com o maior número de aparelhos celulares e fixos, já está até caindo de moda. Então, o que eu acho é o seguinte, não há nada mais estratégico que alimento. E eu não vejo governos tendo monopólio de oferta de alimentos. Por isso que eu entendo que o Estado está muito grande. Já terminou o tempo. Nós precisamos de reduzir o tamanho do Estado e usar esse recurso para melhorar a qualidade de vida da população. Muito obrigado pela parte concedida. Presidente, só 30 segundos, só para concluir. Obrigado, Coronel Sandro. Acho que é esse debate que a gente vai fazer aqui e a gente vai fazer esse alto nível. As duas questões, se se altera a Constituição para facilitar o caminho de privatizar e aderir ao programa de recuperação fiscal, vale a pena abrir mão na Constituição de um instrumento democrático em nome dessa tentativa? Esse é um ponto. E o segundo, vale a pena privatizar Semig e Copasa para aderir a um programa de recuperação que não vai trazer benefícios para Minas? É o outro debate e é isso que nós vamos fazer apresentando alternativas no momento adequado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Gostaria de agradecer a presença dos alunos e também professores do oitavo ano do Colégio São Paulo, Irmãs Angélicas de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. A sua ausência é deputado Leandro Genaro. Com a palavra a deputado Leandro Genaro. A sua ausência é deputado Luís Gomes. Com a palavra o deputado Luís Gomes. Com a sua ausência é deputado Cristiano Silveira. Com a palavra a deputado Cristiano Silveira. Com a sua ausência é deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes. Vou entrar nesse assunto da privatização e sobre o plebiscito... Você tem três minutos, meu deputado. Obrigado, senhor presidente. Sobre o plebiscito, sobre a questão do Zema, não debater com a população, eu queria até pedir, passar meu telefone para o Zema, que eu acho que o Zema deveria debater com a população, que vai ficar mais com vontade de privatizar a Copasa. Porque eu vou mostrar a mensagem no meu telefone, deve ter, assim, cinco mil mensagens, todo mundo reclamando da Copasa. Não tem jeito de piorar mais do que já está piorado, não, gente. A água é do povo. Por que eu tenho que a Copasa dar água para o povo? Não, mas porque o pessoal mais carente não vai receber se privatizar. O pessoal mais carente já não recebe da Copasa, não, gente. Agora, o que mais me chama atenção é hipocrisia, demagogia, porque, pelo seguinte, olha que você pega a Copasa e a Semig, é uma bargana, é uma politicagem, é uma troca de favor. Eu estava vendo uma matéria ali do PSDB, o MDB brigando para pegar a presidenta da Copasa. Que competência, que mérito a cacique é essa que eles têm de querer pegar a presidência da Copasa? Só mostra que a Copasa é um cabide de emprego. Por isso que eu sou a favor de privatizar. Não tem como piorar mais, não. Eu estou falando aqui porque eu fiquei dois anos como vereador. Sabe, a minha população inteira tem nojo da Copasa. Nojo, pavor da Copasa. E é em Minas Gerais inteira. Ô, Zeno, debaixo com a população. Eu vou te dar meu telefone aqui, você vai ter mais vontade ainda de privatizar a Copasa. Você vai ter aqui cinco mil mensagens de cada canto de Minas Gerais, que é onde a Copasa presta o serviço com muita maior qualidade, reclamando a Copasa. Então, não tem como piorar mais, não. Não tem como piorar mais. Por isso que traga logo para privatizar, que a gente vai pegar, dominar no peito e meter o pé na bunda da Copasa. Mandar para longe. Lembrando que a Copasa, e tanto a Semig, já é quase toda privatizada já. Sabe? Essa parte do Estado que não funciona, que não deixa funcionar. Porque aí vira que é troca de favor. Você sabe o que é troca de favor? Ô, deputado, pode indicar alguém lá na Copasa. Ô, deputado, pode indicar alguém lá na Semig. E aí isso tem que acabar. E aí isso que urgentemente tem que acabar aqui no Estado de Minas Gerais e no Brasil, com a politicagem. Outra situação que eu queria passar aqui, até peço atenção da população que está presente, ao Bruno, que representa tão bem a segurança pública. Não sei se o Eli está aqui também. Comissão de Segurança Pública. Comissão de Direitos Humanos também. Recebeu uma mensagem aqui, gente, vamos olhar para os agentes penitenciários. Olha a situação que está. Tem inúmeros casos de agentes internados. A comida só chega azeda, cheia de larvas, de mosca diariamente. Tem inúmeros casos de agentes internados quando alimenta da lavagem que é a traga para os agentes. E se os agentes reclamam, são retaliados. Os asséditos são inúmeros dentro do sistema. E ameaças dos direitos com os agentes são incalculáveis, tamanho. Os agentes são concursados para trabalharem no sistema. Mas, infelizmente, nos interiores, os diretores, amigos de prefeitos, colocam os agentes para cuidar de curral. Não tem viaturas para fazer escolta de presos. Usam aqueles Fiat 147 antigos com o diretor dirigindo. Um agente e o detento, um bando de trás. O que é o pior? Lei é proibido, não pode. Tem que estarem os detentos separados da escolta. Perfeito a colocação. As ratazanas dentro das unidades são maiores que os gatos e procriam rapidamente. E os diretores pedem para ter cuidado com os detentos e não com os agentes. Olha que absurdo, gente. É o que eu estou falando. Esse país aqui é o país que o errado é certo e o que é certo é errado. Esse país é um país que não tem justiça. Então, os direitos humanos, que deveriam ser para olhar humanos, direitos, e olhando outras coisas. Então, eu queria chamar aqui a atenção da Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Segurança Pública, para olhar com atenção. Porque a gente, penitenciária, gente, ele faz parte da segurança pública. É ele que aguenta o rojão. É ele que está no meio do inferno. Quem fica no meio do inferno é a gente penitenciária. Vão ter mais respeito com eles. Dando comida para eles é pior que a dos próprios presidiários. Você quer uma parte ali? Fica à vontade aí. A gente precisa do apoio de vocês. Olha, na verdade, é o seguinte. Realmente, o sistema prisional não faz parte nem do SUSP. Mas nós estamos com a PEC nossa, que já foi aprovada na comissão do CCJ. Crujo, o relator, foi o nosso colega Bruno, já foi aprovada na comissão e está sendo inserido no artigo 136, que é o artigo da Segurança Pública, que já está lá. Polícia Militar e Civil. Depois disso tudo, quando nós conseguimos encaixá-los, aí nós vamos brigar para a questão da lei orgânica do sistema prisional. Nós vamos tentar abrigá-los de alguma forma e poder fazer com que eles também possam ter direito à arma. com relação à alimentação que você teve aí. Eu recebi ontem um vereador que é do sistema prisional, o Nail, o Eugênio, e ele veio me mostrar gente, o governo precisa ser esperto. Paga um vale-refeição para o sistema prisional de 200 reais, 250 reais, ele não tem custo com alimentação e vai dar alimentação para o sistema prisional que ele possa se orgulhar. Porque a comida que realmente eles estão comendo é junto com os presos. Come a mesma comida que o preso. Não é pior porque não tem jeito. Mas o Unaí, por exemplo, a alimentação vai da cidade de Unaí, 35 quilômetros. Chega fria, chega salada azeda, chega tudo errado. Então, nós precisamos realmente dar uma guarida e apoiar o sistema prisional. Eu estou trabalhando nessa linha. Nós vamos precisar muito do apoio para poder ajudar essas pessoas. Com todo CT, nós vamos ter que unir. Nós todos, deputados. Ok? Devolvo. Senhor presidente, já estava finalizando. Eu ia ter mais uma pauta para poder falar, mas eu vou usar a questão de ordem e te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência. As comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 1.631 de 2019 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, 1.645 a 1.652 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para fins do ato, para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comunicações permanentes, as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Minas e Energia, reunião ordinária de 12.06.2019. Comissões de Segurança Pública, de Agropecuária, de Desenvolvimento Econômico e reuniões ordinárias de 25.06.2019 e Comissão de Saúde. Reunião ordinária 26.06.2019, Ciente Publique-se. Requerimentos ordinários número 583.2019, deputado Glai Confranco, solicitando que o projeto de lei número 636.2019 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade com os incisos 7º do artigo 232, combinado com o artigo 140 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 580.2019, da deputada Beatriz Serqueira, solicitando o desarquivamento de projeto de lei número 5.499.2018. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 584.2019, do deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 867.2019, que encontra anexada ao projeto de lei número 834.2015. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Agora nós vamos votar aqui um requerimento solicitando ampliação do prazo da CPI das Barragem de Brumadinho. Requerimento ordinário número 579.2019, da Comissão Parlamentar de Enqueras da Barragem de Brumadinho, solicitando que seja prorrogado por 60 dias o prazo de funcionamento da referida comissão. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, deputado Coitinho de Azevedo. Obrigado, senhor presidente. Vou falar um pouco sobre essa questão de se arma ou população, se é porte de arma, é posse de arma, essa polêmica que está no Brasil. Vou colocar a minha opinião aqui, que eu vejo alguns deputados sendo contra. Mas esses deputados têm segurança, Bruno, eles têm carro blindado, e até elevador privado eles têm. Então, para eles está tudo bom. A gente precisa entender que quando você arma a população, você quer trazer segurança para a população, são pessoas do bem. Porque as pessoas do mal já estão com arma. Então, você está armando agora, são as pessoas do bem. Essas pessoas do bem que vão ser armadas, que precisam de estar armadas. Aí eu vou falar assim, se fosse para armar, é se o país fosse um país desenvolvido, fosse um país com igualdade social, fosse um país que tivesse educação, se fosse um país que atualizasse o Código Penal de 1940, se colocasse leis justas nesse país aqui. Se esse país fosse um país justo, não precisava armar a população. Mas do jeito que se encontra esse país, um país injusto, tem que armar a população. É o mal necessário hoje. Agora, se quiser atualizar o Código Penal, colocar pena de morte para estuprador, para pedófilo, quem eu quer falar uma coisa, eu sou totalmente vigílio a favor do livro. Só que eu vou contar umas situações para vocês aqui, que o livro não ia fazer diferença. Foi igual lá na minha cidade. Tinha um pai de família chegando em casa, dois esperando para assaltar eles. Olha que ele entrou dentro da garagem, os caras entrou, pegou a mulher dele, levou para cima, trancou ele, abusou da mulher, abusou da mulher, foi embora. Quer dizer, esses caras hoje estão presos, pensa você ver se esse pai de família estivesse podendo ter a segurança dele. Poderia ter feito a segurança, que tinha que ser feita no momento certo. Aí o que acontece? Esses dois hoje estão presos, o pai de família está trabalhando para sustentar esses dois caras na cadeia. Então está tudo errado nesse país aqui. Tem outro caso que aconteceu, a gente está até falando, eu e o Bruno aqui, lá de Pernambuco, um cara que pegou, estava pegando várias mulheres na rua aí, batendo as mulheres, depois estrupando a mulher. Quer dizer, se o cidadão do bem pudesse estar armado nesse momento, esse cara já estava no colo do capeta. Aí o capeta ia fazer os direitos humanos com eles. É isso que eu queria mostrar. Hoje é Deus é justo, Deus é amor, Deus é paz, mas Deus é justo. Você acha que uns caras desses, livro vai adiantar? Você acha que uns caras desses, que estão na cadeia, olha que eles saem, eles vão tratar o povo bem? É isso que eu quero mostrar. Estuprador, pedófilo, tinha que ter pena de morte para eles. Como não tem pena de morte para estuprador, para pedófilo, para pessoas como essas, nessa situação, então que deixa armar a população. Chega de inocente morrer pelos pecadores. Inocentes não podem morrer mais pelos pecadores. Ou senão, é o que eu estou te falando, vocês não querem armar a população, aí vocês trazem, traz mais educação para o país, vocês atualizam o código penal, aí eu sou a favor de não armar a população. Mas enquanto tiver gente morrendo, inocentes morrendo pelos pecadores, por causa de pessoas como esse estuprador, igual ele estava fazendo, tem que armar a população sim. Não pode o inocente pagar pelo pecador. Muito obrigado, senhor presidente. A questão de ordem é o deputado Bruno Sequeira. Bruno Engler. Senhor presidente. Sequeira do Rio de Fora. Agradeço a palavra. Primeiro, quero parabenizar o deputado Cleitinho pela posição. Até discordo de que em um país desenvolvido, a população não precisa de ter arma, porque o direito à defesa, ele independe do desenvolvimento do país, tanto que a Suíça, que é um país extremamente desenvolvido, e a maior parte da população tem arma de fogo, isso não gera problema nenhum. É uma ilusão que beira estupidez achar que os criminosos, que não respeitam as leis, que proíbem o assalto, o latrocínio, o estupro, entre outros, vão respeitar a lei que proíbe o acesso às armas. O Estatuto de Desarmamento, ele desarmou apenas os cidadãos que obedecem às leis. Os criminosos, nenhum entregou arma. E, quando se colocam contra o armamento da população, eles trazem os números da violência com arma de fogo. Só que ninguém traz. Quantos desses crimes praticados com arma de fogo são praticados por armas ilegais e quantos são praticados por armas legais? O número de crimes praticados por arma de fogo legais é irrisório. O grande número, o grosso, dos crimes praticados por armas de fogo no Brasil são praticados por armas ilegais. Os bandidos estão armados e os bandidos estão nos matando. E nós estamos negando. Aqueles que, como a V. Exª bem colocou, não podem ter um carro blindado, não podem ter um segurança, nós estamos colocando eles à mercê dos bandidos, tirando-lhes o direito de ter uma arma para se defender. Mas o assunto que eu ia trazer aqui hoje, antes de abordar essa questão das armas que o deputado Cleitinho muito bem trouxe, é parabenizar o governador do Estado de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema, por ter suspendido os efeitos do decreto 47.557 de 2018. É o decreto que trata sobre a regulamentação dos alimentos vendidos nas escolas. Esse decreto regulamenta uma lei de 2004. E eu acho que a lei pode ser discutida aqui nessa casa, o senhor Teor, se é justo, se não é justo. E é uma lei legítima, que regulamenta a categoria dos alimentos que pode ou não ser vendido dentro das escolas. Só que o último governador, o governador Fernando Pimentel, de maneira covarde, canalha, ele excedeu o seu poder de regulamentação e colocou aqui um parágrafo primeiro, no artigo segundo, que coloca que as disposições desse decreto se estendem aos vendedores ambulantes posicionados nas entradas e saídas das instituições de ensino. Essa casa legislativa fez uma lei com o teor de regulamentar o que é vendido dentro das escolas e o governador, de maneira covarde, estendeu isso para a porta das escolas, querendo colocar desempregado, os baleiros, os pipoqueiros, todas aquelas pessoas que dependem dessa atividade para sustentar suas famílias. Nós estamos num país com desemprego grave, com uma crise econômica, e o antigo governador queria simplesmente pôr, da noite para o dia, na rua, milhares de trabalhadores, colocar desempregados, trabalhadores que sustentam suas famílias através da venda de produtos nas entradas e saídas de escolas. Isso é uma vergonha. O governador Romeu Zema está de parabéns de ter suspendido o decreto. E eu apresentei aqui nessa casa, porque como o Romeu Zema não revogou o decreto, ele apenas suspendeu um projeto de resolução, caso ele venha a manter o decreto, que suste o efeito do parágrafo primeiro do artigo segundo e que, se for para cumprir a lei de 2004, ótimo, que se regulamente o que é vendido dentro das escolas, mas o governador não pode simplesmente inventar uma nova regra na hora de regulamentar a lei e tirar emprego de tantas pessoas de maneira tão canalha. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Pela ordem, deputado Dr. Eli Grillo. Senhores deputados, caro presidente exercício, Tony Arantes, eu ouvi aqui duas falas a respeito do Estatuto do Desarmamento. Primeiro, a gente tem que levar em consideração alguns casos. Nós tivemos recente, no norte do país, onde mataram um policial militar e, no outro dia, saíram pela porta da frente, através da audiência de custódia, os autores do bárbaro crime contra aquele policial. Mas a questão do Estatuto do Desarmamento, quem começou com isso? União Soviética Antiga, com Stalin, Itália, com Lênin, Alemanha, com Hitler, Cuba, com Fidel Castro, Javes, na Venezuela, Coreia do Norte, China, com Mao Tse Tung, Brasil, com Lula. Quem são essas pessoas que gostam de controlar? Quem quer desarmar são os controladores que gostam de controlar a situação, tiram as armas para não haver poder de reação. Eu ouvi aqui, se você pegar a questão do Estatuto do Desarmamento. Em 2003, foi colocado, o Brasil, naquele ano, tinha 34 mil assassinatos, o Mauro Tramonti deve saber muito bem disso. A lei do desarmamento foi aprovada, acabou o desarmamento. Cleitinho disse muito bem, os bandidos continuaram armados, desarmou-se a população de bem. Em 2018, bateu 65 mil assassinatos. O que é isso? Não houve diminuição, houve um crescimento assustador, praticamente dobrou o número de assassinatos no Brasil. Mas não é isso. Aí você relaciona, onde tem arma, tem crime. Olha, Uruguai, até antes de entrar o baixinho lá, porque esse baixinho veio e liberou a maconha, aí aumentou um pouco a criminalidade. Mas Uruguai era, até 2017, o segundo país menos violento da América do Sul. Só perde para o Chile, que tem um crescimento do PIB, que tem outro tipo de cultura. Mas Uruguai é o segundo, é o país mais armado da América Latina. Lá tem uma arma para cada seis habitantes. E, no entanto, o número de homicídios é o segundo da América do Sul. O Paraguai, quantas vezes a gente ouviu, vou lá no Paraguai, comprar uma arma. É fácil a aquisição de arma no Paraguai. É o terceiro, com menor índice de homicídios. Esse se mantém como um terceiro menor índice. Então, isso é uma coisa muito... Ah, você falar que tem o número de armas relacionada ao número de homicídios. Não é verdade. Se você fizer um aparato daquilo que o Bruno Enger acabou de dizer, faz um levantamento e uma pesquisa, o número de homicídios praticados com armas ilegais, ele é assustador praticamente 100%. O número praticado por armas realmente registradas, legais, Charles, ele é muito pequeno. Então, não tem uma coisa a ver com a outra. O que nós precisamos é dar oportunidade aos homens, principalmente os homens do campo, de ter uma defesa. O Estado não dá conta de levar a segurança até o homem do campo. E o homem do campo está lá transitando, andando nas rodovias, sem a mínima condição de defesa, não pode ter nenhum canivete. Porque se eles descobrem que ele tem, eles vão lá e apreendem a arma, até de decoração da fazenda dele. Então, nós precisamos defender essas pessoas. Nós não estamos falando do Estatuto do Desarmamento, não. Nós estamos falando do Estatuto da Legítima Defesa. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos colocar toda a nossa população refém. Porque os direitos humanos defendem só os que são bandidos. Matam um policial. Pergunta se alguém dos direitos humanos foi na casa desse policial saber o que a família está precisando. De uma vítima. Agora, se for vítima da polícia, você pode ter certeza que todo mundo vai estar lá. Então, a gente fica muito preocupado, senhor presidente. Era essa só a minha fala? Só para dar uma ilustrada naquilo que foi dito pelos colegas sobre o Estatuto do Desarmamento. Isso não é Estatuto do Desarmamento. Isso foi Estatuto do Armamento do Bandido. Eu que cansei de enfrentar Revolta 38, nos últimos anos, dez anos para cá, depois do Estatuto do Desarmamento, começamos a enfrentar fuzis 762 e fuzis 556, submetralhadora. Proliferou no Brasil esse tipo de arma na mão dos bandidos. E o que foi feito para barrar isso nas entradas na divisa? Nada. Então, o governo que queria desarmar, mas ele queria desarmar a população para ele tomar conta, para ele virar o tutor disso tudo e colocar todo mundo como refém do Estado. É só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado delegado Turevi. Com a palavra, pela ordem, deputado Mauro Tramonte, depois deputado Barton. Senhor presidente, é só para lembrar aqui que amanhã nós vamos ter aqui, convidamos todos os deputados e também a população, de modo geral. Amanhã nós teremos aqui na casa a nossa audiência pública de gastronomia e turismo para falar sobre as cervejarias do Estado de Minas Gerais. Eu acho que é essa oportunidade que nós temos agora, não de incentivar o uso de bebida alcoólica, de maneira alguma, não incentivar o uso de bebidas, quem quer que seja. A nossa intenção de trazer essa audiência pública das cervejarias, das fábricas de cervejas artesanais em Minas Gerais é justamente para tentar ver o que nós podemos ajudar para fomentar isso tudo. Quais são as dificuldades que eles passam? Dizem que, nós estamos aqui recebendo informações, dizem que hoje eles pagam muito mais impostos que fábricas enormes de cerveja pelo Brasil. Por que que pagam mais? Os insumos aí são mais caros, o mercado está agitado, precisa ir de uma força, gera emprego, gera imposto e isso é muito interessante. A gente deixa aqui o convite a todos aí da população em geral e também dos nossos queridos colegas deputadas e deputados para que possam amanhã, por volta de 16 horas, na audiência pública, no turismo e gastronomia sobre a cervejaria do Estado de Minas Gerais. O delegado Grilo, ele tocou num assunto muito interessante que é sobre realmente aí a defesa do cidadão. Só quem mora em zona rural, deputado, sabe o que passa, o medo que se passa, as quadrilhas agindo aí, exatamente, as quadrilhas agindo na zona rural porque a zona rural de Estado de Minas Gerais ela é enorme, ela é grande. Um chamado de polícia demora às vezes horas para se chegar e muita gente está saindo da zona rural e vindo para a cidade de medo, está vendendo, parando de produzir, parando de plantar, parando de criar, porque você chega lá, levam os gados deles todos. No outro dia, um vai lá, leva tudo quanto é animal que tem. Quando não entram, amarra as pessoas porque sabe que não tem segurança, não tem nada, muitas vezes não pega internet, muitas vezes não tem telefone, infelizmente, e eles passam por sufoco, principalmente o pessoal da zona rural, que é o pessoal sofrido. Só isso. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Deputado Bartô, só um minutinho, por favor. O deputado Charles vai fazer apenas um convite. Senhor presidente, eu gostaria de, antes de tudo, parabenizar a Assembleia por abrir espaço aqui, por ser uma casa democrática, abrir o espaço para reuniões especiais onde entidades que desenvolvem no Estado de Minas Gerais, por que não dizer no Brasil, ações sociais tão importantes sejam homenageadas, deputado Virgílio. Na noite desta quinta-feira, dia 27, aqui neste mesmo plenário, a Igreja Universal do Reino de Deus será homenageada pelos importantes trabalhos realizados no decorrer dos 42 anos de existência de sua fundação. Eu quero fazer aqui um convite todo especial às deputadas, deputados, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, também será transmitido pela TV Assembleia, certamente, aos assessores, para que possam prestigiar a este importante evento da noite desta quinta-feira, em homenagem à Igreja Universal do Reino de Deus. Aliás, outras entidades religiosas, como a Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, também foi homenageada aqui recentemente, e me parece que a última foi a Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Então, torno a dizer, é muito importante a abertura da Assembleia para esse tipo de reunião, reconhecendo o brilhante trabalho realizado por essas entidades religiosas. Eu gostaria, senhor presidente, apenas de fazer aqui um registro. Hoje, dia 26 de junho, é o dia internacional da luta contra o uso e tráfico ilícito de drogas. As drogas têm sido, infelizmente, uma mazela que têm destruído famílias, arruinado a nossa juventude. E eu estava ali agora há pouco, senhor presidente, questionando, perguntando o que nós podemos fazer como parlamentares, o que nós podemos fazer como cidadãos, como seres humanos. Muitas das vezes perguntamos se seria a ausência de políticas públicas, por que não dizer também a ausência da própria família, da própria família. Então, é importante que haja essa preocupação e que fortaleçamos o trabalho de combate às drogas a fim de termos um futuro melhor. Gostaria de fazer esse registro e agradecer a vossa excelência. Muito obrigado, deputado Chávez. Uma palavra, deputado Bartô. Presidente, obrigado pela palavra. Venho aqui reiterar as palavras do meu colega doutor Eli Grilo, do Cleitinho também, a importância do homem de bem se armar. Lembrando que no limite da criminalidade, ali onde acontece os ilícitos contra cada cidadão, está o próprio cidadão para se defender. Se nós tiramos as armas deles, como que eles irão se defender? Pois o Estado não está presente a todo momento. E aqui também reitero uma grande lição do Frederico Baixiar, do que se vê e o que não se vê. Muitas vezes aqueles que defendem o desarmamento da população é pelo fato de ver alguma briga, ver alguma vez que a arma é utilizada de forma errada. Pois bem, isso é o que se vê. O que não se vê são os números de mais de 60 mil homicídios hoje em nosso país. Porque isso você não vê, isso acontece à noite nos cantões de todo o Brasil e você não se emociona com aquilo. Então, muito importante dar a possibilidade a todas essas pessoas a se defenderem, pois armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. E as armas, uma estatística muito interessante é que 89% delas são utilizadas para a autodefesa. E não à toa, quando se libera armas em países, não vou comparar o Brasil com algum país específico e nenhum país consegue se comparar a outro, são totalmente realidades diferentes, tamanho, público, desenvolvimento, enfim, mas a tendência, sim, nós podemos observar. E a tendência nesses países onde há liberação de armas é que os crimes contra as mulheres, principalmente, e invasão de domicílios caem vertinosamente. Pois é claro, todo mundo sabe que a força de um homem é maior do que a força de uma mulher, mas quando você coloca uma mulher com uma arma, aí não há o que se falar de quem é mais forte, e sim, como na paridade. Então, os bandidos preferem se abster um pouco mais desses crimes, assim como os arrombamentos de casa. Se ele vai entrar numa casa que não tem arma, fica tranquilo. A partir do momento que é liberada as armas, ele vai entrar numa casa que ele nunca sabe o que ele vai encontrar lá dentro, começa a tirar o incentivo dele de fazer isso. Então, precisamos sim rever essa questão. Fica aqui o Senado, pelo amor de Deus, ouça as vozes do Brasil. O próprio referendo feito em 2003 mostrou que dois em cada três brasileiros querem mais armas disponíveis à população. E, muito bem, como o doutor Lili falou, só a quem interessa dominar a população que interessa essa questão de acabar com armas. Não à toa, a gente tem uma famosa frase Benjamin Franklin que diz que quando somente os governos e os bandidos tiverem propriedade das armas, esses decidirão de quem serão as outras propriedades. Então, fica aqui o meu apelo por mais liberdade aos cidadãos. Agora, trocando outro assunto com relação a privatizações, que está se debatendo muito aqui nessa casa hoje, justamente pela mensagem do Zema nesses últimos dias, realmente precisamos privatizar, sim, as empresas. Como o bom Cleitinho falou aqui, mais de 5 mil reclamações chegando diariamente para ele, também chegam muitas reclamações para mim de várias empresas estatais, e lembrando que não é o interesse público, não é um papel escrevendo que vamos ter serviço de qualidade, que isso vai acontecer. A única forma de a gente conseguir serviços de qualidade e preços mais em conta é com a concorrência. Então, além de se privatizar as empresas, tem que se ir além, tem que começar a deixar o mercado mais livre. E só assim nós vamos abrir para a concorrência e a concorrência fazer o seu papel de atender melhor o consumidor. Pois uma empresa disputando com a outra, necessariamente, ela vai ter que apresentar soluções melhores para se manter no mercado. Então, aqui, eu defendo tanto as privatizações para o consumidor, assim como para o empregado. Porque, acho que as reclamações que mais chegam também para a gente, se o Cleitinho tivesse que ele podia estar dando o ok dele também, são reclamações de próprias pessoas trabalhando em estatais, reclamando de como as indicações são todas políticas. E aí fica claro que uma empresa estatal não está para servir o povo, e sim aqueles que estão a comando dela. Então, se você quer uma empresa que atenda melhor o consumidor, bem como o próprio empregado, porque a partir do momento que ela está na concorrência, tem que apresentar uma solução melhor, ela vai dar mais atenção aos próprios empregados que estão se qualificando e esses sim vão estar crescendo na empresa e adquirindo mais renda. Então, fica aqui a defesa também para o livre mercado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Bartô. Uma palavra para o deputado Virgílio Guimarães, depois o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, Sr. Deputado Antônio Carlos, deputado Coronel Henrique. Hoje, presidente, vivemos um dia importante com a aprovação da nossa LDO e mais do que isso, uma aprovação rápida por unanimidade, praticamente por unanimidade da sua votação principal, foi por unanimidade da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento, do qual participo, com rapidez e com muita discussão, muito acolhimento, o que mostra que é possível que a Casa conviva com discussões políticas acirradas, com posições ideológicas, todas legítimas, importantes, mas também que é uma Casa capaz de encontrar caminhos para a construção daquilo que é necessário, daquilo que é possível para o Minas Gerais. eu não poderia deixar de tocar nesse assunto sem manifestar aqui a minha alegria por ter sido autor de emendas que hoje estão lá na LDO, daquelas que colocam as prioridades para as regiões mais pobres, Norte de Minas, Varo de Equitinhonha, colocado ali a questão das prioridades também para as regiões afetadas pelas tragédias da mineração, enfim, várias emendas que corretamente foram ocorridas por todas, não são desse ou daquele deputado. Falo isso sobretudo para chamar atenção que hoje se anuncia muito depois das declarações em grande parte ideológicas do governador Romeu Zemba sobre a questão do ajuste fiscal. Falo isso muito à vontade também porque já repeti várias vezes que o ajuste fiscal ele precisa ser feito, ele tem, só que ele põe diferentes maneiras de ser promovido, de ser feito, de ser levado. Essa discussão é própria dessa casa. Inclusive, até de alguma maneira um pouco preventiva, presidente, eu já sugeri a formação de uma comissão extraordinária para tratar desse assunto. Não dessas, são três no nosso regimento, três tipos de comissão extraordinária, uma delas é aquela de curto prazo, funciona durante dois meses, prorrogável para mais um mês, para tratar especificamente de um assunto. Esse, eu acho que seria o caso da discussão do ajuste fiscal. Toca várias comissões e talvez até ouço em tom de desafio que o legislativo devia ter iniciativa também. Não sei se interpreto corretamente de ouvir um pouco esse tom de desafio naqueles que assim se dirige ao legislativo. prefere encontrar nisso uma frase de estímulo, o bom desafio. Nós temos muito que contribuir, não temos que ficar aqui aguardando o envio de uma mensagem do governo para dizer o que fazer ou não. Esse é um assunto que abrange o conjunto de todas as questões econômicas e desenvolvimento do Estado, reformas condicionais e infracondicionais, a questão das privatizações ou não. Temos que enfrentar essa discussão. Eu tenho defendido o setor elétrico, por exemplo, que as usinas que nós estamos para perder, que a CEMIG está para perder, deviam se constituir em elementos de parcerias públicos e privadas, de constituir empresas como maioria de empresários mineiros, consumidores intensivos de energia. Portanto, elas seriam desligadas do sistema CEMIG que passaria a manter o controle dos lagos para ali implantar o sistema de energia fotovoltaica sobre o controle da própria CEMIG, que, na minha opinião, não precisa, não é o momento e, inclusive, não seria nem do ponto de vista empresarial adequado fazer nesse momento. Além de que, me parece, seria um retrocesso tirar do povo a condição de dar a palavra final sobre esse ou qualquer outro assunto que já lhe tivesse sido atribuído. eu creio que essa discussão tem que ser feita. Existem espaços para haver alienação como de alienação de ativos que são do Estado, como, por exemplo, na área do NIOB e outras mais. Isso pode e deve ser feito. Nós temos que pensar as mudanças tributárias que são partes integrantes desse ajuste fiscal. Enfim, eu acredito, presidente, que nós devemos pensar também mudanças que podem ter no nosso sistema de previdência, mas por que só penalizando e não pensando soluções de longo prazo aquilo podia ou não ser feito. Não estou aqui dizendo que se o Congresso Nacional não fizer uma mudança previdência era lá, aqui nós faremos, tenho certeza, faremos uma muito mais justa, muito mais adequada, muito mais equilibrada. Portanto, não temos esse tipo de discussão. Pelo contrário, já entrei até para encerrar, já entrei até com um pedido, não fiquei insistindo a mesa, a prerrogativa da mesa, acolheu não, talvez no início do retorno de agosto possa até insistir nesse tema, não sei se haverá aqui o processo legislativo já iniciado, mas de qualquer maneira, bem-vindo à discussão complexa, porque aqui é o espaço de enfrentar dificuldades e de encontrar boas soluções. Muito obrigado, deputado Virgito Guimarães, com a palavra pela ordem Coronel Henrique. Senhor presidente, apresado amigo deputado Virgito Guimarães, venho a essa tribuna para tratar de dois temas específicos. O primeiro relativo à aprovação no dia de hoje da lei de diretrizes orçamentárias, na qual eu tive a satisfação de, como presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, poder ter proposto caminhos e fomentos para o nosso agronegócio. Conseguimos incluir na lei atividades específicas do nosso agronegócio para serem fomentadas pelo nosso Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Especificamente, as ações relacionadas à floricultura, que está muito relacionada ao projeto Flores para Brumadinho, que apresentamos nessa casa, para resgatar a dignidade daqueles produtores lá de Brumadinho, que hoje estão abandonados à sua sorte. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento abraçou essa ideia. Então, seria importante já fazermos uma previsão de fomento a essa atividade. E também a atividade de ovinocultura e caprinocultura em Minas Gerais, que surge como uma alternativa para todas as regiões do nosso Estado. Destaco aqui o nosso Norte de Minas, com a produção de ovinos e a nossa Zona da Mata com a produção de caprinos, com o embasamento principalmente e o foco na produção de queijos, de queijos nobres de leite de cabra. Portanto, essa foi uma ação que eu considero que traremos e colheremos bons frutos no futuro. O outro tema que foi assunto de audiência pública nessa casa na manhã de hoje, na Comissão de Saúde, da qual eu faço parte, foi tratar da situação da Santa Casa da cidade de Formiga. Tivemos aqui a presença do prefeito, a presença de diversos vereadores, a presença da gestora da Santa Casa, que faz um brilhante trabalho à frente daquela importante casa de saúde, um importante hospital que atende não só Formiga, mas toda a região de oito municípios do entorno e parabenizar aqui a Comissão de Saúde pelo acolhimento a essas demandas da nossa saúde no Estado de Minas Gerais. Saúde é uma coisa muito séria. Saúde, não podemos enxergar saúde como um problema simples de resolver. É necessário recurso, mas é necessário sobretudo competência e responsabilidade na aplicação dos recursos disponibilizados na saúde. E isso tivemos aqui no dia de hoje um exemplo de como uma gestão eficiente que assumiu a Santa Casa em agosto do ano passado, colocada como interventora pelo Ministério Público em virtude das dificuldades econômicas daquela casa e veio a essa casa apresentar o tema de forma concreta, trazendo ensinamentos que se a Santa Casa de Formiga veio aqui solicitar recursos do governo do Estado, é porque a Santa Casa de Formiga sabe que o Estado tem esses recursos disponíveis em questão de reclassificação das complexidades e do atendimento desse hospital em importante região do nosso Estado. Acho muito importante ressaltar a parceria da sociedade e da cidade de Formiga para com o hospital. Só com uma gestão firme, com liderança, com envolvimento do Legislativo Municipal, com envolvimento do Prefeito, é que aquela cidade conseguirá soerguer aquela entidade centenária que é a Santa Casa de Formiga. Eu me coloco aqui à disposição daquela comunidade, no trabalho, dentro da Comissão de Saúde e percorrendo Minas Gerais, não só Formiga. Essa semana tive a oportunidade de visitar hospitais na cidade de Ponte Nova, visitei hospitais na cidade de Viçosa e tenho andado por essas minas, que são muitas, entendendo que saúde deve ser tratada por profissionais e deve ser tratada sobretudo com respeito pela pessoa e com respeito pela coisa pública. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada e para especial também de amanhã, às 20 horas, destinada a homenagear a Igreja Universal do Reino de Deus pelos 42 anos de sua fundação. Foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se.